Bom dia, meus amigos! Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! Para quem não me conhece, eu sou a Sandra e sou aqui do canal Casal 4.0. Hoje eu venho fazer um vídeo para vocês meio que realzão, tá? Minha rotina da manhã, me acordei, estou destruída. Já coloquei a roupa no tanquinho para bater, né? Estou deste jeito, né? Levantei da cama. Hoje é segunda-feira, dia 16, eu acho que é, é 16 de agosto. É, acho que é 16 de agosto. Já coloquei a roupa ali no tanquinho, né? Para bater. O tempo está frio, mas tem o sol. Então, eu vou pegar e vou pôr a roupa no farol ali para ver se pega um vento, um solzinho. Tentar me agilizar já, né? Já tomei meus remédios. Vou ver se eu como um pão enquanto a roupa está batendo aqui. Aqui no tanquinho. Enquanto a roupa está batendo no tanquinho. Aí eu vou abrir esse portão aqui. Abrir esse portão. Vou começar a dar uma varrida aqui nesse corredor. Mas antes, eu acho que eu vou tomar primeiro um cafezinho. Cafezinho não, não. Um pão rapidão. E vão ver como vai ser essa minha segunda-feira. A coisa eu gravo e mostro para vocês aí, tá bom? A coisa eu gravo e mostro para vocês. A coisa eu gravo e mostro para vocês. A coisa eu gravo e mostro para vocês. as folhas do corredor. Já varrei um pouco aqui para tirar um pouco das folhas, né? Com a do vento. Tem muitas árvores aqui. Agora eu vou torcer a roupa agora. Agora eu vou dar uma torcida na roupa para agilizar já as coisas. A coisa eu gravo e mostro para vocês. Bom, já enchi o varal de roupa já, e agora eu vou pra dentro de casa. Agora sabe lá Deus quando que vai secar. Essas roupas. Vou pra dentro de casa agora arrumar em casa. Pessoal, a gente vai fazendo as coisas aqui e vai passando a hora rapidão. Vai ser meio dia já. Vou adiantar aqui uma boia aqui, que o marido hoje, acho que chega cedo, é pra soltar as três e meia. Eu vou dar uma ajeitada aqui nas coisas. Já comei ali o quarto. Eu ia fazer uma rotina de manhã, né? Acho que eu vou fazer do dia todo. No dia da tarde, vamos ver. Não é porque a gente vai fazendo as coisas e já vai passando tão rápido. Vou fazer uma boia aqui e depois eu vou... Eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Tá? Cortando uns dentes de alho aqui porque eu amo o alho. Eu amo o alho. Nosso domingo ontem foi o dia todo sem água. Eu não sei que tanto tá faltando água. Foi vim lá pelas oito, parece. É, oito horas da noite veio. A gente já teve que pegar e correr, né? Pra lavar as coisas. Encher as vasilhas. Hoje tem água. Vou ver se depois eu faço aqui rapidão. Ver se eu... Se eu paro com essa minha destruição aqui que eu tô, né? Tomar um banho e me arrumar. Hoje eu também banho, tá, gente? Hoje eu quero lavar meu cabelo, que já tá sujo. Né? Cheio de creme, então... Vou fazer uma lentilha aqui, ó. Eu já volto pra mostrar pra vocês, tá? O que eu tô fazendo. Pra vocês me acompanharem aí. Ser um realzão mesmo. Um realzão que eu tô desse jeito aqui, ó. Desse jeito, escabelada. Desse jeito, toda... Toda maloqueira, ó. E aí E aí E aí Amigo, já tomei banho Já tô cheirosinha, já tô limpinha Já troquei de roupa Lavei o cabelo, agora deixa esse cabelo secar aqui naturalmente E eu vou aproveitar Vou comer, ó Foi isso que eu fiz, ó Um arrozinho Uma galinha frita Lentilha e a minha farinha Agora eu vou comer assistindo um pouco de TV Um pouco mais o marido solta E eu se der Eu espero ele lá na frente Bora Vou parar um pouquinho aqui Deixar esse cabelo Secar Pra depois finalizar ele Do jeito que eu gosto Tá bom, gente? Espero que você esteja gostando aí De ficar comigo esse dia Já fiz as coisas ali na Na cozinha, né? Agora eu vou Comer Espero que esteja Do jeito que eu acho que está, né? Bom Pessoal, o marido está vindo do serviço Eu vou ali pra frente Esperar ele agora Tá? Mas acho que eu vou pôr um casaco Porque está friozinho Vou ali esperar o marido ali na frente Um, 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 um Que solzinho bom. Que solzinho bom. Acho que ele não desceu do ônibus ainda. Dá uma sentadinha aqui. Lá vem o marido. Lá vem o marido. Vou abrir o portão pra ele. Lá vem o marido, gente. Não consigo abrir o portão agora. O marido. Comprei uma coisa pra ti. Tá virando aqui. Coisa boa? Brasília. Ambrosia. Não vi que tava vir, meu Deus. Já vi, né? Quer me deixar redonda. Marido chegou, gente. Já tá correndo, já. Já vou pra dentro. Fechou o portão? Não. Só pra saber. Tô vindo tão rápido ali. O que que é o portão? O que que é o portão? Tem um portão aqui? Ui, capaz. Ela caiu, então. Bom, pessoal. Vou terminar esse vlog por aqui. Isso foi o que teve pra hoje, né? O marido já chegou, já tá tomando banho. Eu já recolhi todas as roupas que estava seca. O que não tava seca, eu deixo aqui na área, né? Pra amanhã, se vem o sol, eu coloco de novo. Então, esse foi o meu dia. Espero que vocês tenham gostado de passar um dia comigo. Tá? Quem não for inscrito, se inscreveu no canal. E... E essa foi a minha rotina de hoje, de segunda-feira. Agora eu vou... Terminar esse meu cabelo aqui. Pra amanhã. Ver o que que eu faço. Tá bom? Um beijo. Obrigada por terem ficado comigo até aqui. Tchau.